Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o sensor de rotação, vamos fazer um teste simples, usando a caneta de polaridade, que é esse instrumento aqui, que indica a polaridade dos fios, positivo vermelho, negativo verde, e com isso testar o funcionamento do sensor de rotação. Para que ele serve? O sensor de rotação, ele calcula a rotação do motor, como o próprio nome já diz, rotação, e também ele informa a posição do virabrequim. Essas informações são repassadas para a central do veículo, com isso ela calcula o tempo de direção, a centelha, ela aciona também a bomba de combustível. Então, sem o sinal do sensor de rotação, o carro não funciona. Então, se você tem um carro que não funciona, já conferiu sistema de ignição, centelhamento, bobina, testor, os pulsos nos bicos de injetores, testou a bomba de combustível, então, nenhum desses funciona, provavelmente o sensor de rotação esteja com defeito. Mas, para ter certeza disso, a gente tem que usar, pode usar aqui como meio auxiliar, a caneta de polaridade, para certificar que realmente esse é o defeito. Se testou o sensor de rotação, e ele está bom, então, o último problema que pode acontecer é a própria central, que não está funcionando perfeitamente. Como é que é feito esse teste? Junto aqui ao distribuidor, aqui na parte de cima, esse aqui é o sensor de rotação. Existem dois modelos de sensor de rotação. O sensor de efeito Hall e o sensor indutivo. Nesse caso aqui, é um sensor Hall, porque ele recebe a alimentação 12 volts. O sensor indutivo, não precisa de alimentação. Então, esse sensor Hall aqui, ele possui três pinos. Através desse conector aqui, que é ligado aqui embaixo. Um pino é positivo, a outra extremidade é o negativo, o do meio é o sinal. Então, a gente, de início aqui, a gente liga a chave de ignição e confere o negativo e o positivo. Depois, a gente conecta esse conector lá no sensor, conecta a caneta aqui no fio correspondente ao pino do meio e dá partida no carro. Então, o LED da caneta tem que oscilar. Se estiver oscilando, significa que o sensor está bom. Se não estiver oscilando, o sensor está defeituoso. Então, eu vou dar uma pausa aqui e a gente faz o teste da pinagem. Bom, a chave de ignição já está ligada. A gente testa aqui um polo para ver quem é quem. Esse aqui já é de cara, identificamos que é o positivo. Deixa eu pegar uma posição boa aqui. Positivo. O do meio é sinal, não precisa testar agora. E aqui deve ser o negativo. Então, quer dizer que, previamente, já sabemos que está chegando o positivo da central aqui. Então, vou montar aqui o dispositivo e depois a gente faz o teste do sinal com o carro em funcionamento. Bom, continuando aqui, já com tudo montado, a caneta de polaridade já no local correto. Aqui, para ilustrar, eu desliguei o chicote da bobina e o chicote dos bicos dos injetores para o carro não funcionar. Mas, assim que der partida, os LEDs devem oscilar positivo e negativo. Se não oscilar, significa que o sensor está com defeito. Se oscilar, significa que o sensor está bom. O que deve estar ruim, deve ser a central. Quem gostou, clique em gostei. Até a próxima. Valeu.